O que os astros nos reservam para a próxima semana? Bom, nós teremos na terça-feira, dia 7 de abril, a Lua cheia. A Lua cheia da semana de Páscoa. Você sabe que essas festividades vêm de um calendário antigo, um calendário lunar. Portanto, sempre o carnaval cai numa Lua nova e a Páscoa cai numa Lua cheia. Então agora, na terça-feira, nós teremos essa Lua cheia. Essa Lua terá ativações tanto positivas quanto negativas. Nós vamos analisar esses dois lados da Lua cheia do dia 7 de abril. Como eu levantei o mapa para o horário de Brasília, algumas particularidades do mapa vão servir especificamente aqui para o Brasil. Porém, os aspectos entre os planetas, veja bem, os aspectos entre os planetas valem para toda a humanidade. Então, se você está em outro fuso horário que não aqui, o fuso horário de Brasília, saiba que o que eu for falar sobre o aspecto entre os planetas vale para você também, para o lugar que você está. Porém, não vai valer o quê? As posições das casas planetárias, principalmente ascendente e meio do céu, porque esses são levantados aqui para o Brasil. Mas, de uma certa forma, isso daí não vai ser o mais importante que nós vamos analisar. Para a gente entender isso, vamos direto para a carta, para o mapa astrológico da Lua cheia do dia 7 de abril, para a gente entender o que nós vamos ter aí na próxima semana. Aqui estão as posições planetárias para esse momento de Lua cheia, que aqui para nós, do fuso horário de Brasília, vai acontecer perto da meia-noite, 23 horas e 35 minutos, dia 7 de abril. Eu vou começar a falar com vocês de aspectos positivos que aparecem aqui e quem está, de uma certa forma, abrindo essa expectação positiva é Vênus, aqui no símbolo de Gêmeos. Ele abre, primeiramente, um trígono, que é o aspecto maior, com essa união aqui entre Saturno e Marte, que é uma união que não é muito positiva, mas que acaba agora tendo a sua energia drenada aqui num fluxo positivo por Vênus. O que pode significar isso? Bom, Vênus tem duas significações. Ele, como regente do signo de Libra, está relacionado à parte dos nossos relacionamentos, principalmente relacionamentos afetivos, as nossas parcerias. Ele está relacionado a essas questões. Então, isso vai estar bastante estimulado, porque a Lua, inclusive, vai estar aqui fazendo essa Lua cheia no próprio signo regido por Vênus. Então, Vênus vai ter uma força maior nesse período aqui de Lua cheia. Então, essa questão de relacionamento, de parcerias, de acordos, em termos de, vamos dizer assim, astrologia mundial, da astropolítica, representa os acordos entre as nações, entre os povos. Então, é uma fase boa para a diplomacia, para o estabelecimento de acordos, principalmente no momento de crise global, como nós estamos vivendo, que nós precisamos buscar a união entre os povos e uma diretriz comum para atravessarmos por essa crise. O fato dela fazer um trígono aqui vai trazer bastante força por conta desses dois planetas aqui, que são Saturno e Marte. Saturno que fala de estruturação e Marte que fala de ação. Agora, Vênus também representa o outro lado, que é este signo aqui de touro. Então, ela rege tanto Libra, em termos de relacionamentos, e rege touro no que se refere aos bens de produção, aquilo que é produzido pelo trabalho. Vai falar do dinheiro, vai falar dos bens de consumo, das commodities, de uma certa forma, tá? Então, o que eu entendo que pode representar essa questão, até porque envolve Saturno aqui, que tem a ver com as grandes organizações administrativas, e tem a ver aqui com Marte, que é ação. Por exemplo, aqui no Brasil é a semana que começa o cadastramento para o recebimento de dinheiro das populações que estão sofrendo com essa parada da quarentena. Então, isso pode trazer um lado positivo aqui, um ganho, mas isso também vale para outras regiões do mundo, que estarão produzindo formas do dinheiro chegar com uma assistência às pessoas. Mas também pode falar de acordos em relação aos insumos, principalmente os insumos médicos, porque Vênus também vai abrir um cestil aqui, que é um aspecto menor, junto também com Saturno e Marte, que também abrem cestil com esses dois que estão juntos aqui, que é Lilith e Quíron. Principalmente Quíron, que fala da cura, fala da questão da cura, é o médico, o curador ferido, relacionado à Lilith, que tem a ver mais com a questão daqueles que são colocados à margem do sistema, os chamados excluídos. Então, pode ser que realmente seja aprovado, através de câmaras, de assembleias, de organismos internacionais, medidas de socorro que venham a aliviar e que venham também trazer fomentos à pesquisa e ao desenvolvimento de medicamentos, de respiradores e tudo mais que nós estamos precisando nesse momento. Como existe essa guerra comercial com os Estados Unidos para a questão de busca de insumos médicos, e os Estados Unidos estão atravessando a fila aí com uma certa ambição de colocar a mão em tudo para ele, pode ser que algum organismo internacional seja chamado a deliberar sobre isso. Então, vem aí uma decisão positiva que tem a ver com a questão de produtos, de bens, principalmente relacionados à questão médica aqui, e também de socorro aos excluídos aqui, que tem a ver justamente com o Lilith. Então, essa é uma parte positiva. Então, isso vale para o mundo todo. O que vale aqui só para o Brasil é que essa configuração aqui positiva, ela também se fecha numa outra maior aqui, esse triângulo, que é um grande trígono, por causa do meio do céu. Por pouco, a Lua não está aqui em cima, mas aqui o meio do céu, no momento da alunação, que representa a questão governamental. Então, existe aqui essa configuração que é muito rara de se formar, que a gente chama de configuração papagaio, que envolve cestis e trígonos todos juntos aqui. Então, é uma grande configuração positiva que se abre aqui no caso do Brasil, e de todas aquelas nações e povos que estão num fuso horário aqui semelhante ao de Brasília, vão ter esse meio do céu, via de regra, aqui em cima, que pode trazer e ativar ainda mais essa situação positiva. Mas, vale a base aqui do papagaio para toda a humanidade nesse sentido, tá? Agora, tudo isso acontece tendo também uma configuração muito, muito pesada e muito negativa. Então, a gente tem aqui o céu e o inferno acontecendo juntos nessa semana, tá? Porque nós vamos ter justamente esse mesmo Saturno e Marte aqui, que faz um aspecto positivo com Vênus e com essa área aqui de Quirão e Lilith, ele faz um aspecto extremamente tenso com esse Urano em Touro aqui, que já tem essa tendência de causar colapsos e ruptura na nossa rotina. A gente já está vivendo uma das maiores rupturas, talvez a maior ruptura da rotina humana na história da humanidade. E esses dois juntos aqui podem colocar um pouco mais de fogo aqui na questão, tá? Veja bem, isso tem muito a ver com o Urano traz situações repentinas e fora do controle que causam rupturas tecnológicas, então você pode ter problemas na área tecnológica, na área da internet, por conta dessa situação aqui. Em pensar que no caso do Brasil é um momento em que vai estar entrando um aplicativo onde milhões de pessoas vão fazer cadastro, é quase certeza que isso aqui vai dar problema, tá? Olhando aqui, não, seria a melhor semana astrológica para se fazer isso. Mas como houve um atraso muito grande entre a aprovação da ajuda e até o presidente assinar isso daí e liberar, então acabou caindo numa semana que astrologicamente está um pouco mais complexa para isso, tá? Mas é lógico que nós temos esse aspecto positivo e talvez venha dar uma aliviada na questão. Uma outra questão que o Urano pode representar aqui, além do colapso na questão tecnológica, ele representa também questões na natureza que trazem, vamos dizer assim, às vezes catástrofes fora do controle e repentinas, como terremotos e tufões e tudo mais. É tudo o que a gente menos quer nesse momento, e não é uma questão de fazer alarde ou terrorismo, mas a gente tem que ser honesto e mostrar que existe, sim, essa possibilidade que a gente está desejando que ela não aconteça, de ter algum tipo ainda de evento, ou seja, ele sísmico, com terremoto, alguma região aí, ou algum tufão, alguma questão desse tipo, que traga esses problemas e venha piorar as condições hospitalares da região onde está acontecendo, já que os hospitais vão ser usados para as vítimas da Covid-19. Então não teria condições de atender essas vítimas. Mas isso é aquilo que a gente menos espera, mas a gente tem que falar, a energia está colocada aqui, e depois eu vou comentar com vocês, como é que a gente, qual que é o lance, o que vai estar valendo, se é a parte positiva, se é a parte negativa, tá? Agora, essa configuração negativa aqui, ela traz também uma atenção muito grande no mapa, quando a gente joga esses planetas aqui da Lua Cheia no mapa do Brasil, como a gente vai ver agora. Bom, aqui estão os planetas desse momento da Lua Cheia, tá? Às vezes eu troco aqui, vou falar Lua Cheia, falo Lua Nova, mas é Lua Cheia, né? Os planetas da Lua Cheia colocados no mapa do Brasil. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês, né? Então você tem aqui Marte e Saturno no céu, hoje, fazendo quadratura com Urano aqui, que eu acabei de falar lá no mapa anterior. Mas esse Urano está posicionado aqui sobre o Saturno do Brasil, e também estão, o Saturno vai entrar em quadratura com ele próprio. Então são várias expectações negativas acontecendo em Marte junto aqui. Tudo isso também do lado de lá, recebendo oposição e quadratura com Marte e Escorpião. E a Lua Nova acontecendo na Casa 8, que representa mortes e lutos. Então assim, para o Brasil, as configurações negativas, elas criam uma tensão até muito maior do que as positivas, quando colocadas aqui. Você vê que tem mais linhas vermelhas aqui de interação do que outra coisa, né? Então, a gente vai ver todo esse processo acontecendo aqui, envolvendo essa quadratura T, né? Marte e Saturno, que são originariamente já em oposição no mapa do Brasil, e que disparam crises toda vez que eles são tocados. Urano está chegando aqui, né? E ele vai disparar alguma ruptura institucional aqui, que a gente já falou isso em outros vídeos, né? Porque ele chegou aqui, a última vez que ele passou por aqui que foi quando o Vargas instituiu uma ditadura no Brasil, tá? E você tem Marte e Saturno aqui fazendo também uma quadratura, tanto com esse urano que está no céu agora, quanto com Marte do Brasil. Então, vai eletrizar essa área sensível do mapa do Brasil. A situação vai acontecer quando a Lua continuar o seu caminhar, e mais ou menos no entardecer e na noite do próximo dia, do dia 8 de abril, ela chegar aqui. E ela vai tocar o Marte, então ela vai mexer com esse eixo todo aqui. Marte oposição com Saturno-Urano, quadratura com Saturno-Marte aqui, ó. Então, assim, a passagem da Lua aqui é um ponteirinho, né? A passagem da Lua aqui, principalmente no dia 8, pode trazer uma tensão bastante grande no país, tá? E tem que ficar de olho nisso, porque não é uma energia muito boa. Aí você deve estar se perguntando, mas Carlos, o que vai estar valendo? Esse papagaio bonitinho aí, esse aspecto positivo, com vários trígonos de cestis, ou essa quadratura temedonha que está se colocando aí, que atinge um ponto nevrálgico do mapa do Brasil? Bom, gente, vai depender individualmente de com o que você está vibrando, né? Se você estiver vibrando mais nessas energias positivas, evidentemente que você entra em sintonia com elas. Se você está vibrando mais nessas energias negativas, você vai entrar com essa energia da quadratura T aí. E a coletividade também. Olhando para o Brasil e usando como termômetro as redes sociais, a gente vê que ainda você tem uma tendência muito mais para o negativo, né? Até porque a gente viu que essas redes sociais, elas estão sendo dominadas por robôs do ódio, né? A gente tem um gabinete de ódio instaurado no Brasil, que emite robôs que dominam a internet, levantam hashtags e vão criando, vão fomentando, principalmente a ala mais fanática, mais fascista da coletividade, a entrarem em ebulição. Então, isso daí, evidentemente, com essa configuração de quadratura T, vai realmente ser muito, vão entrar em sintonia essas questões e aí a fervura pode realmente aumentar nessa camada da população mais fanática e pode trazer aí algumas situações não muito agradáveis, tá? Agora, as pessoas que estão botando a mão na massa, que estão procurando meios solidários, estão procurando alternativas de levar ajuda àquelas pessoas que estão agora necessitadas, todo o pessoal que já está voltado para o lado mais solidário da união de todos contra o vírus, que tem essa visão e não uns contra os outros, esquerda contra direita, quem saiu dessa polarização e está olhando que nós somos uma nação que temos que nos irmanar, nos congregar todos contra o vírus, acatando as decisões não dos nossos, dos líderes lunáticos que nós temos, mas dos especialistas cientistas, daqueles que conhecem realmente o assunto de saúde pública, que conhecem a ciência, a virologia, a epidemiologia, a gente seguir as orientações dessas pessoas é o que nós podemos fazer de melhor enquanto sermos patriotas. Ser patriota hoje não é vestir o verde e amarelo e sair na rua seguindo um líder cegamente, mas é simplesmente cuidar do seu próximo, cuidar do seu irmão do lado para impedir que o vírus chegue nele, para impedir que o vírus chegue em você, que o vírus chegue na família. Essa é realmente a atitude patriótica. Quem sai de verde e amarelo na rua para fazer passeata, fazer gandaia, para adular os líderes aí que são contra a quarentena, não está sendo patriótico, está sendo advogado do caos e estão trabalhando realmente para o lado mal que vai levar o país, pode levar o país a uma crise sanitária sem precedentes e ao colapso realmente do seu sistema hospitalar por não cumprir as diretrizes dos cientistas, daqueles que realmente sabem do que fazer, o que deve ser feito nesse momento. Então, essa é a situação. Então, com o que você vai se conectar? É uma escolha sua. Você vai se conectar com essa energia do papagaio aí, energia positiva dos cistis e trígonos que vão estar se colocando aí na lua cheia, ou se conectar com as energias do ódio, da intolerância, do revanchismo político, da não ciência, ou seja, da loucura que está instaurada aí, do fanatismo e do fascismo. Se você se conecta com isso, se a maior parte da população se conectar com essa energia, infelizmente nós formamos uma egrégora que vai levar todo mundo para o abismo. Agora, se uma maior quantidade de pessoas se conectarem com a energia positiva desses trânsitos, nós poderemos conseguir sair dessa crise com mais tranquilidade do que as outras nações. E a escolha está nas nossas mãos. É aí que mostra a beleza que é a astrologia, que ela não determina o nosso destino. Ela dá as condições e a gente faz as nossas escolhas e depois caminhamos em direção às energias que nós mesmos acolhemos e nutrimos no nosso interior. Fica essa reflexão para todo mundo aí. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.